Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito entender os que sim, tá? Eu sou do Ateliê Sonhos e Retalhos e hoje não tem passo a passo, tá? Eu dei uma pausa aí nos passo a passo dessa semana, não outro passo a passo porque, gente, eu recebi uma encomenda, tem uma gravidinha que não encontrou o que queria na cidade da gente aqui, que sou muito pequena, e ela já tá aí entrando com seus nove meses e me pediu por tudo que era de mais sagrado pra mim fazer essas coisinhas pra ela e aí eu parei tudo pra atender, é claro, né, gente? A gente tem, né, que sempre tá aí com o coração voltado pra ajudar e ao mesmo tempo me ajudar, né, porque já é uma rendinha diferente é uma coisa diferente que eu amei fazer também então tá aí, gente, a minha justificativa por falta dos vídeos, tá? Mas já tem o vídeo do peso de porta já pronto o último vídeo do kit de quarto mas eu ia mostrar pra vocês antes de entregar pra que vocês possam estar aí se inspirando também essas lembrancinhas aqui que ela quer dar são poucas elas só vão dar pras pessoas mais próximas nós estamos aí numa crise grande, né, estamos vivendo uma pandemia e aí ela fez só pra mimar mesmo os mais próximos, né, dela e aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz pra ela eu já tinha feito umas coisas, tinha mostrado até no meu Instagram nos stories, vou deixar aqui meu Instagram pra vocês me seguirem, tá? pra vocês estarem atentos ó, eu fiz dois tipos de lembrancinhas lembrando que essas lembrancinhas foi ela que pediu ela escolheu, tá? e mandou um modelo de inspiração e eu fiz ó, eu fiz essa daqui, tá? elas têm um cheirinho gente, vocês não tem ideia do cheiro que tá esses cheirinho de gaveta, tá? eu não sei se ela vai pendurar ou não sei pra que é a finalidade ela mandou uma inspiração e eu fiz aí tem cinco dessa e aí, gente, olha pra isso aqui tem cinco desse aqui olha aqui mesmo, gente olha só e esse aqui, ó, eu coloquei um tulezinho pra ficar bonitinho aqui, tá? lá quando chegar ela vai dar uma organizada, tá bom? mas olha que coisa mais linda olha que charme, gente então aqui tem dez ao todos, tá? aí eu costumo guardar pra não sair o cheirinho eu costumo sabe, ó ir fechando assim colocando o ar pra dentro, ó pra eles ficarem assim que nem um balão mesmo e logo aqui em cima eu dou o nó tá? pra que eles fiquem aí todos com cheirinho gostoso e agradável nesses cheirinho, né? que eu chamo saquinho pra gaveta tem vários tipos de fragrância, tá? eu coloquei um sabonete eu tenho um sabonete muito cheiroso aqui da Jequiti pra infantil então eu acabei colocando fazendo raspa dele e colocando também dentro e coloquei amaciante no tecido pra beber e coloquei também uma essência também floral tá? pra ficar bem gostosinho agora vamos pro próximo quetzinho que ela pediu pronto, meus amores o próximo foi, ó esse saquinho organizadores que ela vai colocar a içadinha a içadinha, não gente desculpa as trocas da bebê tá? da gatinha dela aí eu fiz assim, ó coloquei o lacinho pra tá combinando tá? ó, em cima coloquei três botões porque essa aba aqui ela não podia descer até aqui porque a tela vôlei ela não ia aguentar o abrir e fechar do botão Rita's então eu coloquei no no viézinho aqui, ó do próprio tecido gente, é muito bom trabalhar com viés do próprio tecido se vocês quiserem dicas ou até mesmo que eu faça um saquinho desse pra vocês terem aí como inspiração tá? aqui mais à frente, ó eu fiz o tecidinho voltando tá? e o acabamento ó, eu fiz com o próprio viés e ficou assim, ó no total ela pediu cinco saquinho e tá aqui os cinco ó dois três quatro cinco tá? estamos aqui atrás ficou dessa forma aqui eu tenho plástico gente só que o plástico que eu comprei deixa eu pegar um pouco um pedaço aqui pra mostrar pra vocês ó eu tenho um plástico e já vai a dica pra vocês se vocês recebeu uma encomenda dessa pra vocês fica lindo no plástico só que o meu gente ele era muito mas muito fininho é dá até assim certa agonia de pegar então vocês procurem comprar um da gramatura mais grossa tá? esses plásticos eu costumo comprar na loja de tecido que vende também pra colocar em mesa aqui o pessoal gosta muito de pôr na mesa o plástico por cima da toalha de mesa então vocês aí se atentem comprem a gramatura mais grossa tá? a minha sorte foi que depois que eu cortei todo o plástico eu vi que ele era muito fino e eu tinha essa tela vôlei e aí apliquei aqui e ficou aqui ó esse charme que vocês estão vendo aí aqui ó eu coloquei três botõezinhos tá? porque ó se ela for usar com pouco volume que eu acredito que não né? porque aqui vai a troca de roupa a manta e uma fraldinha né? lacinha porque é menina então ó se ela não tiver muito volume o botão só serve mas como eu sou uma pessoa que não gosto de deixar nada é... sabe? faltando se eu acho que eu vejo que vai ficar mais legal então eu apliquei três em cada e ficou essa gracinha que vocês estão vendo aqui ó tá? eu não tive tempo ainda mas sobrou desse tecido aqui é... poazinho né? rosa e o que é que eu vou fazer? eu vou fazer uma máscara pra mim dar pra ela porque ficou mimo né? em agradecimento também pelo reconhecimento do trabalho e ela ter vindo aqui né? agora vamos pra parte mais fofa gente mais fofa tá? que eu não canso de ver quase não dormi imaginando como é que eu fiz tão linda desse jeito e vou mostrar pra vocês também é o último item como eu já falei pra vocês tava numa correria danada já foi outras coisas na frente porque ela foi lavando que era crueiro fraldinha de boca fraldinha de chupeta manta isso ela já levou não tive condições de gravar pra vocês tá? pra vocês terem ideia ela vem agora 8 horas e eu tô gravando pra vocês às 6 de amanhã mas enfim vamos lá pra parte mais fofa desse vídeo olha só gente a parte fofa desse vídeo é essa curtinha ela me pediu assim ó ela me mudou inspiração olha só gente os detalhes disso aqui ficou tudo bem feito a costura eu embuti aqui por dentro ó tá vendo que a costura tá deixa eu ver se foca gente ó isso aqui é a costura mal é imperceptível mesmo olha só como ela ficou aqui ela me pediu pra pintar uma coroinha porque quase todo kit é de coroinha tá do quarto dela falando que chegou gente ó eu fiz assim deixa eu fechar a porta porque aí acaba ficando é isso a cor vai fugindo do que realmente é olha só eu fiz essa coroinha gente risquei eu mesmo fiz o risco tá não fui eu que pintei mandei pra uma menina que me ajuda aqui tá a pintura ficou por parte dela e ela ó vai assim ela o varão dela ficou de um metro e oitenta e aí gente ela é de voal olha só toda franzidinha aqui ó que é uma pena que o meu ateliê é muito pequeno não dá pra mostrar cada detalhe ela penduradinha mesmo mas olha só o laço gente eu tinha aqui esse tecido de coroa eu vou até tirar este laço e voltar com ele só que do outro lado porque aí as coroinhas ficaram de cabeça para baixo mas ó eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o laço que tá até um ali que eu não coloquei ainda e ó ficou desse jeito aqui tá com voal e o tecido rosa gente ficou um sonho esta cortina um sonho um sonho mesmo tô muito grata a Deus tá muito grata pela a conquista sabe gente quando você faz algum algo que você gosta que você vê que ficou perfeito sem nenhum porque até agora gente eu quando eu termino uma coisa uma cortina qualquer outro tipo de coisa eu jogo onde tem que ser feito coloco lá na cortina na janela na verdade e fico olhando cada detalhe se ficou perfeito se ficou torto se é que a parte de baixo ficou desinguais e essa gente ficou sem nenhum defeito sem nenhum defeito mesmo e olha que coisa mais linda gente e é isso assim eu vou mostrar agora o lacinho pra vocês pronto meninas olha como foi que eu fiz o laço ele ficou muito durinho porque esse tecido é dele então ele é muito grosso tá gente eu até não gosto muito de trabalhar com ele mas pra essa finalidade ele caiu muito bem tá aqui abaixo aqui por trás eu não tinha feltro branco então eu usei esse aqui tá mas ó não nota não parece de maneira alguma ele vai ficar assim ó na nossa cortina tá vendo ó que ficou bem escondidinho então pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado eu já fiz uma enquete perguntando se vocês gostam de ver a minha encomenda pronta já pra ser entregues vocês falaram que gostam então tá aí tá bom mais uma encomenda pra beber espero muito que vocês tenham gostado tá um forte beijo gente e tchau 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 tchau